Interrompemos a programação para transmitir ao vivo o discurso do presidente Michel Temer na cerimônia de formatura da turma do Instituto Rio Branco. Vamos acompanhar. Acompanhando imagens ao vivo do Itamaraty em Brasília. O presidente Michel Temer se prepara para fazer o seu discurso. Ele vai fazer homenagem ao dia. Participa da cerimônia de formatura da turma 2016-2018 do Instituto Rio Branco. Hoje é comemorado o dia do diplomata. Diplomata, decreto 66217 de fevereiro de 1970, estabeleceu o dia do diplomata a data de 20 de abril. Isso em comemoração ao nascimento em 1845 do barão do Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira. Estamos com imagens ao vivo lá do Palácio do Itamaraty, onde o presidente participa aí do dia do diplomata dessa cerimônia e também da formatura da turma do Instituto Rio Branco. Se prepara para fazer o seu discurso. Vamos ouvir. Fará uso da palavra o excelentíssimo senhor presidente da República. Eu quero cumprimentar, em primeiro lugar, a senhora Marinette da Silva e o senhor Antônio Francisco da Silva Neto, pais da vereadora Marielle Franco, patronesse desta turma. Cumprimentar o ministro Aloysio Nunes, em nome de quem, naturalmente, cumprimento todos os ministros aqui presentes. Quero cumprimentar o embaixador Marcos Galvão, secretário das Relações Exteriores, a senhora embaixadora Tereza Quintela, paraninfa da turma, o senhor embaixador José Stanislau, diretor do Instituto Rio Branco, a senhora Sara Walker, que acabou de ser merecidamente homenageada, o secretário Meynardo Cabral de Vasconcelos Neto, orador da turma, em nome de quem, cumprimento todos os fernandos, todos os formandos. E devo dizer, inicialmente, que nestas cerimônias de formatura do Instituto Rio Branco, é extremamente enriquecedor conhecer novas gerações de diplomatas, ouvir, especialmente, o que tem a dizer sobre a realidade nacional e internacional, portanto, sobre o Brasil e sobre o próprio Itamaraty. Eu quero, em face do nome da turma, que antes de mais nada, eu quero associar-me à homenagem que a turma muito adequadamente presta à vereadora Marielle Franco. É uma homenagem que, naturalmente, toca a todos, porque, afinal, o inaceitável e covarde assassinato da vereadora chocou não apenas o nosso país, mas chocou o mundo. Marielle teve sua trajetória política brutalmente e covardemente interrompida, mas seus assassinos não conseguiram, nem conseguirão, tal como disse o ministro Aluísio Nunes, matar o que ela representa. Marielle era mulher batalhadora, que lutava por aquilo que acreditava ser o melhor para o brasileiro e para o próprio Brasil. As investigações sobre o crime avançam com método e critério. As autoridades competentes trabalham para que os responsáveis sejam identificados e levados à justiça. Eu felicito, portanto, os formandos por este nome que escolheram, como os felicito também pela escolha da Paraninfa, embaixadora Tereza Quintela, que fez aqui um belíssimo pronunciamento. E aqui eu tomo a liberdade de dizer quão importante estas falas referentes, especialmente à presença da mulher no Itabaraty, no corpo diplomático, porque foi, pelo que entendi, a primeira mulher egressa do Instituto Rio Branco a chegar ao posto mais alto da carreira. E realmente é interessante este fato. Eu, muitas vezes, examino a Constituição, ou reexamino a Constituição, e verifico que, no histórico constitucional, a regra da igualdade era uma regra que dizia todos são iguais perante a lei. Pois bem, quando chegamos à Constituinte de 88, nós mudamos esta dicção constitucional para dizer homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Aliás, se já houvesse esta dicção constitucional, o ministro Aloysio, talvez o nosso mestre Rui Barbosa não tivesse que usar aquela expressão gramatical, porque hoje está mais claro do que nunca. Mas, para chegar-se a 1988, evidentemente que houve um trabalho anterior extraordinário da mulher brasileira. Eu me recordo ainda, e o Aloysio há de recordar-se, quando, nos tempos do governo Franco Montor, em São Paulo, estou falando de 1982, criou-se, pela primeira vez, o Conselho Feminino. E, interessante, aquele Conselho, o Montor era muito entusiasmado com os Conselhos, senhores formandos, senhoras formandas, que, em qualquer hipótese, ele criava um Conselho. Mas o Conselho que tinha mais relevância no seu governo era o Conselho da Condição Feminina. Era esta a expressão. E estes fatos todos é que levaram, naturalmente, a chegar à Constituição de 88, para, nela, esculpir a dicção que acabei de mencionar. E foi também, confesso, para dar um dado pessoal, o que me levou a criar, então, secretário da Segurança Pública em São Paulo, a primeira Delegacia de Defesa da Mulher. Parecia uma coisa, não é, até estranha, mas, evidentemente, senhora embaixadora, as mulheres, quando chegavam das delegacias, não tinham um atendimento adequado. Até que, afinal, tendo em vista estes precedentes todos, eu mesmo me perguntei por que não crio uma delegacia com uma delegada, uma escrivã, 10, 15 investigadoras, para atender as mulheres. Teve um sucesso extraordinário, tanto que, ao longo do tempo, muitas outras foram criadas. Mas isto a significar da longa luta, da longa batalha que as mulheres fizeram ao longo do tempo, que vejo retratada no discurso da senhora embaixadora. E aqui é interessante, ao lado do discurso da embaixadora Quintela, também, a condecoração otorgada à professora Sara Walker, que é professora que ajudou, já fui informado, ajudou a formar gerações e gerações de diplomatas brasileiros. Portanto, se me permite, eu quero também agradecê-la em nome do governo, portanto, registrar o nosso muito obrigado. Também quero, eu verifiquei aqui, uma homenagem muito singela, mas muito correta, que é a funcionária Francisca. É interessante, isto revela como a turma tem uma concepção social extraordinária, porque não apenas homenagear os professores, porque, afinal, em relação aos professores, há uma certa reverência, naturalmente, pelos conhecimentos maiores que podem transmitir. Mas se esquecem, ou poderiam esquecer-se, da funcionária que, certa e seguramente, muito tempo dedicou a acolher e incentivar os senhores formandos e as senhoras formandas. Portanto, também eu tomo a liberdade de cumprimentar a senhora Francisca pelo trabalho que realizou. E é interessante, neste 20 de abril, precisamente, lá está se celebrando o aniversário de nascimento do Barão do Rio Branco, que é patrônio da diplomacia brasileira. E é um estadista que esteve a serviço do Brasil, e, por isto, o Barão do Rio Branco entrou para a história. E até eu conto um fato muito particular. Eu, num dado momento, apresentei uma tese de doutoramento, minha primeira tese versava sobre, não havia trabalho escrito sobre isso, sobre os territórios federais na Constituição brasileira. E foi quando fui examinar mais detidamente a atuação extraordinária que teve o Barão do Rio Branco na consolidação da ampliação das fronteiras brasileiras. E tudo por meio da negociação. Não por meio de força ou de ameaças, mas uma negociação como convém à diplomacia. Aliás, quando incorporado o território do Acre ao Estado brasileiro, surgiu até uma pendência curiosa, porque a Constituição de 1891 não previa a figura do território federal. E houve uma demanda judicial extraordinária. O Estado do Amazonas foi ao Supremo para pleitear que a incorporação daquela área de terras deveria dar-se ao Estado do Amazonas. Mas a área era contígua ao Estado do Amazonas, já que não havia na Constituição a figura do território. E demandaram, pelo lado do Amazonas e pelo lado da União, dois juristas extraordinários. Um, o João Luiz Alves, civilista, e outro, o Rui Barbosa. E é interessante que, ao longo do tempo, isso começou em 1903, 1904, e só se resolveu com a Constituição de 1934, que veio a criar expressamente a figura do território federal. Mas eu relato este fato para revelar, que a mim me entusiasmou muito naquela oportunidade, a figura exponencial do Barão do Rio Branco. Eu disse interessante como a diplomacia, como o diálogo, como a conversa, como as relações internacionais podem ser muito bem conduzidas por gestos desta natureza. Por isso, quando falo do patrono geral, do símbolo da diplomacia brasileira, eu digo, ao ouvir o ilustre orador formando, esta interação com a sociedade. O seu discurso mostra que a diplomacia não deve restringir-se apenas a gestos burocráticos, mas, ao contrário, deve tomar contato com a realidade do país e transmitir esta realidade para o exterior. E eu que, desde algum tempo, desde a presidência da Câmara, desde a vice-presidência e agora, tenho tido os maiores contatos com a diplomacia brasileira no exterior, eu vejo como ela é respeitada, extraordinariamente respeitada. E, sobre ser respeitada, não faltam palavras de elogio ao nosso Itamaraty e aos nossos diplomatas. Não houve uma ocasião sequer que eu tivesse recebido uma objeção de qualquer natureza. Ao contrário, sempre com gratulações. E, portanto, os senhores e as senhoras, se me permite dizê-lo, de fora parte, a presença que terão na administração pública interna, tem uma tarefa extraordinária, que é revelar o bom nome do nosso país aí fora. Aliás, recentemente, estivemos eu e o ministro Aluísio Nunes na Cúpula para as Américas, e lá, acho que tivemos contato com 12, 13 chefes de Estado, e é impressionante a imagem positiva que as demais nações têm do nosso país. Aliás, muito diferentemente, aliás, do que acontece internamente, às vezes. Mas esta boa imagem do país é feita precisamente pela diplomacia brasileira. São os diplomatas desses países que transmitem as melhores impressões, as melhores e verdadeiras impressões sobre o nosso país. De modo que, os senhores e as senhoras, vai caber essa tarefa, naturalmente pautado sempre pelo texto constitucional. Quando se fala que se vai cumprir esta ou aquela tarefa, não se faz por conta própria. Faz-se em função da expressão maior da soberania popular, relatada ou fixada no texto constitucional. Portanto, seguir rigorosamente o que diz o texto constitucional é exatamente fazer com que não haja instabilidade entre pessoas e instituições. Porque, como disse o ministro Aloysio, ao mencionar o trecho constitucional que manda, por exemplo, fazer a integração latino-americana de nações, esta é uma tarefa que a soberania nacional entregou ao Brasil. A ser exercida por quem? A ser exercida pela diplomacia brasileira. Portanto, senhores formandos, eu reconheço que a diplomacia constitui uma atividade repleta de especificidades. Ninguém é diplomata por oito horas durante o dia. É-se diplomata 24 horas por dia. Portanto, o ofício exige uma dedicação permanente, exige frequentemente sacrifícios pessoais, que não raro se estende aos cônjuges, filhos. Disse até, muitas vezes já ouvi isto, que a diplomacia é um sacerdócio. E talvez não haja exagero nessa afirmação. Porque, no caso, tal como estou tentando revelar, é um sacerdócio consagrado ao Brasil. Portanto, ao cumprimentá-los mais uma vez, eu desejo que continuem as tradições do nosso Itamaraty, que ao longo do tempo prestigiaram sempre o nosso país no exterior, contestaram, quando necessário fosse, as eventuais agressões verbais ou discursivas em relação ao nosso país, e, portanto, sempre exercitaram um trabalho de engrandecimento do nosso país. Eu tenho absoluta convicção, pelo que ouvi do orador, representando, portanto, a vontade dos senhores formandos e formandas, que os senhores repetirão aquilo que a diplomacia brasileira já faz, ou seja, enaltecer cada vez mais o nosso país. Muito sucesso aos senhores. Senhoras e senhores, está encerrado. Você acompanhou aí, ao vivo, direto do Itamaraty, aqui em Brasília, a participação do presidente da República, Michel Temer, na cerimônia de formatura da turma do Instituto Rio Branco. O presidente Michel Temer, em seu discurso, relembrou a homenagem da turma à vereadora Marielle Franco, assassinada no Rio de Janeiro. Michel Temer destacou ainda a importância das mulheres na diplomacia e a homenagem à Paraninfo embaixadora Tereza Quintela, primeira aluna do Instituto a ocupar a função de embaixadora do Brasil. E nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento. Continue na TV NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho